Samuel, vocês não fez isso, Samuel! Samuel! Seguinte, rapaziada! Eu sou o Rafa Martins e tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Antes de vocês assistirem esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa muito like e compartilha com seus amigos. E não pode se esquecer de seguir a gente aonde, galerinha? No Instagram! No Instagram, arroba rafamartins.yt Galera, e hoje... O que a gente vai aprontar, Samuel? O que a gente vai aprontar? Trollage! Hoje tem trollage! E galera, lembrando, a Débora tá dormindo, Samuel, certo? Agora são oito horas da manhã, galera. O que a gente vamos fazer, Samuel? Galera, é o seguinte, família, a Débora tá dormindo. E o que os meninos decidiram fazer? Hoje eles não foram pra escola e nós decidimos pegar essa peruca, cortar umas mechonas grandes dela e colocar bem próximo dela. E chamar ela, galera. E quando ela acordar, ver qual que vai ser a reação dela, Daniel. Eu tenho certeza que ela vai bater em vocês, galera. Tenho certeza. Quando ela ver vocês com a tesoura na mão e com um pedaço de cabelo dela na mão, ela vai surtar, rapaziada. Eu que não vou pegar a tesoura na mão. Mas, gente, é o seguinte, sem mais enrolação, o que a gente vamos estar fazendo? Nós vamos posicionar a câmera lá no quarto onde ela tá dormindo. Vamos tentar esconder bem pra ela não perceber que ia trollage. Mas, galera, nós queremos uma meta de like pra esse vídeo. Quero mil likes pra esse vídeo pra nós estar trazendo mais trollage top. E deixe ideias de vídeo aqui pra gente estar fazendo. Beleza, galera? Então, partiu, rapaziadinha? Sim. Partiu, Samu? Sim. Bora pro vídeo, família? Galera, agora a gente tá indo lá no quarto. Tô falando muito baixo porque eu acho que ela tá até dormindo até agora. Até bem. Pode abrir, vai. Devagar. Sim. Sim. Chega. Olha aí, Samu. Certo? Olha aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, Daniel. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou posicionar aqui um escondido atrás da porta. Eu vou fechar a porta e deixar só a gente pra fora. Bom, vamos meter o olho e falar Nossa, mãe, desculpa, mãe. Por ter feito isso. Tá, fechou? Então, partiu. Bora, bora, bora. Menina, o que você está fazendo? Nada. Samuel, o que você está aprontando, Samuel? Tudo é nada. Daniel, o que vocês dois está fazendo? Mentira. O que foi, Rafa? Mentira. Vocês dois não fez isso. Samuel, vocês não fez isso. Samuel. Cortou meu cabelo. Samuel. O que você está fazendo? Põe essa tesoura aqui, moleque. O que você está fazendo, amor? Deixou eu cortar meu cabelo. Samuel. Gente do céu. Rafael. Rafael. Nossa, mãe. Seu cabelo está caindo. Por que você... Gente, Daniel, o que vocês aprontam? Rafael, por que ele cortou meu cabelo? Gente. Você está caindo, seu cabelo. O que está caindo? Esse é o que você está com a tesoura na mão. Rafael, foi você que mandou eu fazer isso? Eu não fiz nada. Eu estava ali mexendo o celular. Não sei se pegou essa tesoura. Daniel, por que você fez isso, Daniel? Que careca, Rafael. Rafael, por que você deixou eu fazer isso? Debra, eu não deixei. Debra, eu não vi. Eu entrei aqui no quarto e estava quietinho, em silêncio. Na hora que eu entrei, eu vi ele fazendo assim, ó. Ó. Eu vi ele fazendo assim, seu cabelo. Foi na hora que eu tomei te jogando o rosto dele. Não, Daniel. Foi vocês dois, Samuel. Por que você fez isso, Samuel? Para de bater nesse menino. Não precisa de bater neles, não. O cabelo cresce. O cabelo cresce, mas... O cabelo cresce, fica tranquila. Mas é o cabelo que está caindo. Samuel, por que vocês fez isso, filho? Por que você cortou meu cabelo? Rafael, você me mandou. Sim, fui eu não. Você é doida, filho. Samuel. Seu cabelo está caindo. E você passou shampoo? Samuel. Você não está fazendo graça. Ô, filho. Mafa, como você deixou ele cortar meu cabelo? Ó, deixa eu falar uma coisa. Por que você pegou a minha tesoura e deu eu cortar cabelo? Não estava aqui, ó. Não estava. Ela que passou alguma coisa. Ah. Certeza. Eu vou arrumar meu cabelo. Filha, já era. Já era aqui, ó. Ó, vou só te falar uma coisa, ó. Eu acho que o cabelo cresce é com um ano, não é? Nossa, olha o curáculo que ficou aqui atrás. Mano. Gente do céu. Olha o curáculo, Debra. Você está rindo. Não acaba. Ah, não. Que feio. Mano, você estudiou da mãe de vocês, moleque. Gente do céu. Você está de castigo. Mano. Mano, isso nada. Meu Deus, o que você se aprontou, Daninho? Isso nada. Vem cá, Daninho. O que você aprontou? O que foi? Olha o salão. Olha o salão. Esse é o meu cabelo duro. Eu estava lá no quarto. Eu fui aqui, achando que minha mãe já acordou. E eu vi o Samuel aqui com uma tesoura na mão. Ah, então foi você, Samuel. Não, foi você que voltou a minha cabeça, Samuel. Não, não. Por que eu não vou fazer isso, Samuel? Foi, Dani. Mentira. É tudo lá no meu cozinho. Ó, eu estava lá no quarto. Rafael, você está fazendo o braço a caminho. Rafael, olha aqui, Rafael. Se tiver... Não, não. Olha o buracão. Não, eu estou muito pegando, porque eu sou um buracão. Toca de boa. Não, aqui. Olha aqui, meu cabelo está tudo... Tudo branco. Peraí, peraí que eu vou resolver esse problema com você. Só um minutinho. Mãe, eu fui eu. Eu fui o Daninhozinho. Aqui, ó. Eu estou batendo. Para você passear na rua, para não ficar muito feio, quando você... Pai, eu estou zoando. Pai, 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 pai. Agora você vai me levar no salão. Não, não sei. Eu estou zoando. Eu estou zoando, mas quase de luto para ficar bonito. Ah, avó. Oi. Ah, não. Mas quando você vai sair na rua, como que eu vou fazer isso? Sai, não. Eu estou bonito, Débora. A avó, o quanto que ele arrancou, Raul. O menino quer ser cabeleireiro. Não, se você não vai sair com o cabelo, você vai sair com o pé. O sonho dele é ser cabeleireiro, Débora. Quer ser cabeleireiro? Débora, você paga para ele fazer. Para. Num salão, num lugar não mexendo com o meu cabelo. Mas estou... Vai, Débora. Ninguém gostou de você ficar doido direito. Foi você que passou. Foi você que passou. Foi você que passou. Sai. 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 Sai para lá, satanás. Olha aqui a metade do meu cabelo ficou tudo torto. Agora, Rafael, você vai me levar no salão agora para cortar meu cabelo direito. Ih, vai ficar careca. Vai, vai ficar careca. Você vai ter jeito, Rafa. Ah, não, Rafa. Agora é sério. Vai ficar careca. Vai ficar careca. Vai ficar careca. Deixa eu ver. Vai ficar tranquilo. Eu acho que você for no salão... Foi aqui uns três meses. Não, espera aí. Deixa eu falar. Se eu for no salão, sabe o que você pode fazer para você? Terminar de rapar o resto. Olha aí, Rafa. Fique. Samuel. Por que você foi fazer isso, Samuel? Quem mandou para você? Não, fui eu. Você estava com a tesoura na... Não foi você. Quem? Foi o Daniel. O Daniel não consegue cortar meu cabelo. Foi você, Daniel? Não. O Dani não faz isso comigo. Patinho. Conta com a mamãe. Ele não gosta de você. O papai. Não. Olha o que. Quem que foi, Daniel? Fala a verdade. Eu estava lá mexendo no salário de boa. E aí eu vi um barulhinho. Ah, já quer descortar o resto para você? Ah, meu cabelo está bonito. Só mais um pedacinho. Por que você fez isso? Aí, só mais um pedacinho. Ah! Eu estou usando a barra do papai. Ah! Ah não, Rafael. Vamos para o salão para você ajeitar meu cabelo. Que salão é esse? O salão que você vai é para terminar de rapar. O rapar salveia. Vamos mostrar uma coisa? Esse cabelo aqui é da Bruxelles. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Não. Sai de perto de mim. Não. E você, Rafael? Você não me manda. É minha segunda mãe. Eu sei que você tem medo nisso. Você mandou o menino cortar o meu cabelo. É mim. Mãe. Você não pode chamar para mim. Sai de perto de você. Olha aqui. Olha aqui. Ficou todo torto. É minha segunda mãe que me manda. Ficou todo torto. Ficou todo torto. Ficou todo torto. Não, vai. 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 Ficou todo torto torto. jogaram, aqui, é trolade, é trolade, mais uma, mais uma pra conta pra mim, é peruca filha, tá tudo corto, vocês cortou sim, não, é peruca, vocês cortou a peruca, igual o meu cabelo, gente, vocês estragou a peruca de nós fazer vídeo, gente, igual o meu cabelo, você acha que nós ia cortar os cabelos mesmo, você é doida? Ai, meu coração, galera, mas deixa aqui nos comentários, se vocês quiserem que a gente corte o cabelo da Débora de verdade, a gente corta, né, menino, mas tem que deixar aqui nos comentários, ah, que alívio, ainda bem que não é, nossa, fiquei coida, pede pro pessoal se inscrever aqui no canal, pede, 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 gente, se inscreve no canal pra me rapar essa brancelha do rato, não, se bater 20 mil likes, a gente vai rapar o cabelo dela de verdade, fechou, Samu, bate aí, bate aí, bate aí, ó, e se também dá 10 mil, nós vai raspar toda essa brancelha dela, vai ficar aparecendo, vai ficar aparecendo máscara, gente do céu, que susto que vocês me deu, galera, então é isso daí, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, mais uma trollagem pra conta, família, gente, deixa aqui muitas ideias de trollagem pra gente tá fazendo com a Débora, comigo não, viu, pessoal, que eu sou brabo, eu sou brabo, e com os meninos, fechou? Então é nós, partiu, estamos juntos e até o próximo vídeo!